Música Muito boa tarde, está começando mais um Esporte na Área para você. A gente que mostra as novas conquistas do Jiu Jitsu Piauiense que foi destaque nacionalmente na disputa do Salvador Open que aconteceu no final de semana. Além disso, também a movimentação do Delta Rugby que voltou com o sexto lugar da penúltima etapa do circuito brasileiro e agora se prepara para essa última etapa e brigar para ficar entre as quatro melhores nesse final de ano. E tem também a movimentação e encerramento de temporada da Letícia Nunato, nossa velocista que vem se destacando muito nos últimos anos e claro que em 2017 fez bonito aí dentro das pistas. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no Esporte na Área. Música Vamos começar então o nosso programa falando da The Liga porque a Série B conheceu ontem todos os times que garantiram acesso à primeira divisão dessa competição. Nos jogos de ontem das quartas de final a gente teve vitória do Panelinhas por 6x4 diante da equipe do Sampaio Correia e logo depois os Lendas vencerão Real por 5x4. Panelinhas e os Lendas se juntaram a São Pedro e o 12 e são as quatro equipes que garantiram esse acesso à The Liga Série A no próximo ano e vão ficar agora aguardando para fazer essas semifinais que acontecem na próxima terça-feira. E olha, foi com nove medalhas que o projeto social QG da Luta voltou do Salvador Spring Open de Jiu-Jitsu. Os resultados deram ânimo ainda para os atletas que disputam mais torneios nesse final de semana. Ana Luísa Oliveira, peso galo, faixa roxa, adulta. Lívio Ribeiro, peso galo, faixa marrom, adulto. Tiago Robson Saboia, peso médio, faixa branca, juvenil. Esses são alguns jovens que se destacaram no Jiu-Jitsu piauiense. Votaram de uma das mais importantes competições do esporte, o Salvador Open da CBJJ, a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. E o saldo de medalhas? Ana Luísa, três medalhas, sendo dois ouros e um bronze. Lívio Ribeiro, duas medalhas, sendo dois ouros. Tiago Saboia, uma medalha, sendo um ouro. A gente tem sempre que estar se testando nela, para ver como é que a gente está, o nosso nível. E eu acho que eu posso avaliar, não vou dizer minha nota, mas eu acho que eu fui bem, né? Lutei uma categoria acima e fui campeão. E estou sempre lutando nessa confederação, não é de agora, já há muito tempo, porque é o melhor jeito de eu me testar, lutando com os melhores. Fiz minha estreia na minha faixa agora, em Salvador, nessa confederação. Eu estava bastante nervosa, apreensiva, porque é uma nova faixa, novos desafios. Então, eu consegui me impor, consegui sair bem, mas a gente sempre tem que melhorar, porque a gente nunca fica satisfeito. Principalmente no sem kimono, que é uma área que eu não sei muito bem, que eu me testei recentemente. Então, foi bastante difícil para mim. Na confederação mais importante do jiu-jitsu, né? Eu sou faixa branca ainda, não tenho muito o que aprender. Mas foi uma luta dura, mas eu consegui impor meu jogo lá. E é a primeira vez que eu luto fora. O treino não para. É de segunda a sábado. E o resultado para tanta dedicação? O Lívio já ganhou muitas medalhas, quase 300. A Ana Luíza? Ah, essa já perdeu a conta. O Thiago é faixa branca. Com um ano de jiu-jitsu, já trouxe ouro para o Piauí. E o sentimento de lutador? O amor pelo esporte nasceu pela primeira competição, no próprio QG da luta. Depois de tantas competições, o jiu-jitsu para eles significa muito. Esse final de semana já vou estar lutando em São Paulo, sul-americano. E que vai ter atletas muito duras na faixa, já que já estão um tempinho já. Então, vai ser um novo desafio para mim e eu estou lá para tentar buscar o ouro. Mesmo a gente ganhando, a gente está bem, né? Acho que tem muita coisa que eu ainda preciso melhorar para me ser o melhor. Mas eu vou trabalhar em cima disso, né? Tem uma temporada muito boa pela frente, a partir de janeiro. Então, tem mais ou menos um mês, dois meses para treinar forte aí. Natal, ano novo, treinar muito esse tempo todo. Sempre tem que estar melhorando, né? Tem que melhorar bastante coisa ainda. Porque eu sou iniciante, vamos dizer. É a primeira vez que eu estou competindo. Então, tem que melhorar bastante ainda. Olha, além desses três atletas, o Piauí também foi representado pela Janaira. Conquistou também três medalhas, sendo duas medalhas de ouro. Então, um balanço muito interessante salvado a Ompen. E reforçando o que os meninos falaram. O Jiu-Jitsu brasileiro, ele é comandado por três entidades nacionais. A Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, a Confederação Brasileira de Lutas Profissionais. E a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo. Mas é de maior renome, que reúne os atletas em competições internacionais e nacionais de destaque. É realmente a CBJJ. Por isso, tanto respaldo nessa conquista que eles tiveram no Salvador Open. E vamos ficar na torcida, claro, por essa disputa da Ana Luíza. Que está seguindo o mesmo caminho do Lívio. Se profissionalizando, participando de todas essas competições que a CBJJ realiza. E vamos mudar de assunto, porque foi com o sexto lugar que o Delta Rugby voltou da quinta e penúltima etapa do Super Sevens. Com esse resultado, o time piauiense vai precisar ter foco total para conquistar o objetivo nos últimos jogos, agora em dezembro. O Circuito Brasileiro de Rugby Sevens e o Super Sevens já estão perto de conhecer o seu campeão da temporada. No último final de semana, aconteceu a penúltima etapa, onde o Niterói saiu com o título. Mas, para o Piauí, não foi das melhores. A gente fez bons jogos no primeiro dia, conseguiu se classificar cedo nos dois primeiros jogos. E aí no terceiro a gente foi bem relaxado e tal, e a gente preferiu meio que se resguardar para o segundo dia. E aí a gente meio que teve uma surpresa no segundo dia, a gente não jogou muito bem. Tem dia que a gente vai bem, tem dia que a gente não vai tão bem. E aí não conseguimos o resultado esperado. No outro jogo, a gente conseguiu se sair bem, que foi a disputa da semi-prata. E aí a gente foi para a final da prata com o time de esterro. E aí a gente começou ganhando e tal. Aí elas viraram. A gente virou de novo. E aí elas marcaram um ponto e conseguiram fazer um chute, que marcaram dois pontos. E aí elas conseguiam ficar na nossa frente. Foi um jogo assim, bem acirrado, com aquele gostinho de quero mais. Mas o resultado não foi o que a gente queria. A equipe do Delta Rugby, representante do estado pelo terceiro ano consecutivo, terminou na sexta colocação depois de perder a final da taça prata, que se resume à briga pela quinta colocação. Resultado que não era o esperado, já que as meninas queriam se aproximar do G4 e ficarem mais próximas do objetivo dentro do campeonato. A gente está em quinto lugar na classificação geral. O nosso objetivo é ficar entre os quatro, na classificação geral também. Para isso, a gente pode ficar entre os quatro primeiros. E depende do resultado de outros times, né? Porque no final de tudo é soma de pontos. Com esse resultado, as meninas do Piauí seguem na quinta colocação com 67 pontos. Só dois pontos do Band Saracet. Quarto colocado e precisaria de um bom desempenho na próxima etapa para se sair bem, melhor na reta final dessa competição. Ainda não tem uma semana que a gente chegou de viagem, elas estão exaustas. Então eu estou tentando manter a musculatura delas bem relaxada, pelo menos essa semana. No final de semana, a gente vai tentar explorar mais elas no tático. Que não tem como a gente melhorar o físico em uma semana para a viagem. Então a gente vai tentar buscar o tático de cada menina. Para explicar, as meninas precisam terminar entre essas quatro melhores equipes no final da competição para estarem garantidas para o Super 7 do próximo ano. Se não terminar entre as quatro melhores, vão ter que disputar novamente o qualificatório que já foi confirmado hoje para março de 2018. O Esporte na Hora vai para o intervalo, daqui a pouco eu volto com os comentários de hoje de Antônio Emiti. Transcrição e Legendas Pedro Negri Já voltei agora para a gente conferir os comentários de hoje de Antônio Emiti. Meus amigos do Esporte, gente boa do Piauí, do Maranhão, do Ceará, também lá da Polônia, da Inglaterra, você que está aí na Rússia e que vai assistir a Copa do Mundo, bom dia para vocês. Ligue aqui para nós ou diga alguma coisa como é que está assistindo aí a programação da sua TV Assembleia, canal 16, aqui do Estado do Piauí. Esse é o nosso programa de esporte diário, de segunda a sexta-feira, que você pode se comunicar com a gente. Mas meus amigos do esporte, nós tivemos uma reunião esta semana na Federação de Futebol do Piauí para tratar de assuntos inerentes ao campeonato do ano de 2018. Muito lalala, muito lenga-lenga e não se chegou a nada, até agora nada. A Federação, como é a patrocinadora do campeonato, é aquela que vai trazer a gestão do campeonato, que bota uma pauta e os clubes vão discutir isso. Saber, olha, nós vamos esse ano, vamos exigir isso, 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 vamos ter que fazer isso e aquilo outro. Aí os clubes vão dizer se pode ou não fazer. Agora, dizer que o clube fica à vontade para dizer o que é que quer, isso aí não é uma coisa muito boa, até porque não se chega a lugar nenhum. Nós tivemos uma reunião que não se teve, no final da reunião, uma coisa que pudesse ter uma sustentação para o campeonato do ano que vem. Cesarino Oliveira, você que é um velho, um velho batreiro do futebol, conhece o futebol há muito tempo, leva uma pauta, diga, olha, o campeonato desse ano que vem vai ser assim, assim é sábio. Quem é que pode cumprir, quem é que não pode, por que que não pode, por que que pode, vamos fazer um entrançado de ideias para que se chegue a um denominador comum. Saber como é que vai ficar o campeonato, porque o deste ano foi realmente um fiasco. Público zero, muita chuva também, foi num período ruim, período de janeiro a fevereiro, que a gente devia fugir disso, fugir também do calendário da CBF, que o da CBF é uma coisa, o nosso é outro. Agora, se a gente vai obedecer a eles, a vida toda vai ser assim, chuva, jogos deficitários, sem ninguém no estádio, dificuldade para o torcedor se deslocar, e aí vai, a gente espera que este ano de 2018 tenhamos um campeonato rentável, que as equipes tenham confiança na federação, que também tem que mexer lá na sua prata, tem que mexer no seu cofre e ajudar os clubes. Só esperar que os clubes façam do seu bolso, porque os clubes estão quebrados, todos eles quebrados. Então, se não fizer alguma coisa para alavancar, levantar a moral desses clubes em 2018, fica difícil. A gente tem um campeonato bom no ano que se aproxima. Esperamos que a federação faça isso e faça bem feito, porque o campeonato está aí. O ano está acabando e para o ano cedo, o campeonato do Piauí vai começar a sua nova etapa. Esperamos que tenhamos um grande campeonato para que o futebol do Piauí ressurja, saia das cinzas e melhore o padrão do nosso esporte. A você, amigo, continue com o esporte na área, o esporte em todas as dimensões, com a minha amiga Neila. Ainda é a Neila hoje, amanhã, que tem o Bahia aqui, apresentando o nosso esporte na área. Um abraço, boa tarde. Olha, o ano ainda não terminou, mas a temporada de competições encerrou para a velocista com o maior destaque no nosso atletismo, a Letícia Nonato. A jovem de 15 anos que termina o ano com uma grande quantidade de medalhas, muitos motivos para comemorar e também planos já traçados para 2018. Nove medalhas durante um ano. Letícia considera que está em sua melhor fase. A alegria da vitória é estampada no rosto e no quarto, que tem sua coleção de conquistas. Neste ano, participou de cinco competições. A Norte e Nordeste Adulto, o Interclube, o Mundial na Quênia, onde foi a primeira piauiense a estar em um torneio mundial. A Norte e Nordeste Sub-18 e os Jogos Escolares em Brasília, que superou a candidata do Rio de Janeiro, a considerada melhor da categoria. Eu rebati a campeã, que era a do Rio de Janeiro, a favorita da prova, que durante todo o ano ela conseguiu vencer a prova dos 100 e 200 metros. Então ela era a melhor do Brasil na categoria dela. E eu consegui bater ela na última competição do ano, onde eu não estava nem tão bem assim. Mas agora, próximo ano, chegar com tudo. Essas duas medalhas aqui eu ganhei graças à minha família, porque foi em Brasília, onde minha família mora lá. Então minha família toda foi me ver. No 400 metros, na chegada, uma menina quase me pega. Mas eu senti tanta vibração do público, tanto a minha família gritando, que me deu tanta força que eu nem imaginei. Eu fiz uma força enorme e consegui ganhar. E quando a gente pergunta qual medalha que é queridinha, ela escolhe a que foi o passaporte para ir ao Mundial. Essa é do Norte e Nordeste, que para mim vai ser... Vou lembrar sempre da minha corrida desses 200 metros, que me levou para o Campeonato Mundial, no Quênia. E essas duas medalhas de ouro dos Jogos Claros da Juventude desse ano, que foi a dos 400 metros e a dos 200 metros, para mim elas são xodóis agora. E o segredo para conquistar tantas vitórias? Dedicação, treino e, principalmente, ter o objetivo de subir ao pódio. Para mim, você tem que ter não só foco, mas tem que ter determinação e chegar lá com gosto de vitória. Não basta só treinar, treinar, se matar de treinar, e chegar lá com o pensamento de... Ah, se eu ficar em terceiro, tanto faz. Primeiro, tanto faz. Quinto, tanto faz. É chegar para vencer a prova, independente de que esteja a melhor e a Campeão Olímpica lá. Você tem que chegar lá e ser a melhor. E a atleta não cansa. E para o futuro, já tem muitos planos e quer conquistar vitórias em campeonatos importantes, os mundiais. Próximo ano, eu já tenho um foco em duas competições internacionais já, porque eu gosto de sonhar alto. Então, meu foco vai ser o Mundial Sub-20 e os Jogos Olímpicos da Juventude, que vai ser em Buenos Aires. E claro que a gente continua acompanhando essa saga da Letícia. Está num recesso rápido, mas volta aos treinos já no final de dezembro. Para a gente encerrar a notícia boa, a equipe do River venceu o Sampaio correr por 1 a 0 nas quartas de final da Copa do Nordeste Sub-20. Ou seja, está classificado para a semifinal da competição, aguardando o próximo adversário do confronto entre Estanciano e Bahia. O jogo acontece às 7 da noite no sábado e a gente traz os detalhes para você na segunda-feira. O esporte na área de hoje vai ficando por aqui. Eu vou me despedindo porque o Antônio Emílio já antecipou. Amanhã, quem apresenta o programa é o Jota Bahia. Então, bom final de semana para vocês. E na segunda-feira eu estou de volta. E na segunda-feira eu estou de volta.